Olá, queridos! Iniciamos hoje nossas reflexões na primeira carta de Pedro, capítulo 1. O apóstolo Pedro, em sua última conversa que teve com Cristo, Cristo ressurreto, foi questionado quanto ao seu amor para com esse seu Senhor amado. Jesus lhe pergunta, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Referindo-se aos demais discípulos. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Em João 21 está essa história. E a resposta de Jesus nas três vezes que inquiriu Pedro se o amavam ou não, foi a seguinte, então cuide dos meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, cuide de minhas ovelhas. E aqui vemos Pedro cuidando da igreja de Cristo, pastoreando o rebanho do Senhor, pastoreando as ovelhas de Cristo. A figura do pastor e suas ovelhas é muito emblemática e de uma beleza extraordinária. Pena que em nossos dias, nós, gente de cidade, por não convivermos mais com essa realidade, essa rotina no dia a dia, perdemos as referências que aqui estão implícitas. Talvez um breve diálogo entre um jovem pastor de ovelhas, ovelhas de verdade, e o seu velho e experiente chefe nos ajude a compreender o espírito no qual Pedro, Paulo e os demais escrevem suas cartas pastorais. O jovem pastor pergunta ao seu experimentado chefe, pastor de ovelhas, quando o rebanho novo vai voltar da pastagem lá do alto dos morros? Pergunta ele num tão de reclamação e de murmúrio, já passou da hora de termos fechado a porta aqui do aprisco, no curral de ovelhas, e deveríamos estar com tudo pronto para passarmos a noite? Paciência, diz o velho pastor chefe, temos conforto suficiente aqui. Nosso irmão, que está conduzindo o rebanho, tem um trecho longo e traiçoeiro montanha abaixo com as ovelhas. As ovelhas mais novas e os carneirinhos vão demorar um pouco mais para descer a montanha. Mas isso é certo, tem que ser assim mesmo. Os pequeninos precisam comer e os pastores precisam vigiar e esperar e depois guiá-los em segurança de volta para casa. Pedro, como pastor mais experiente, escreve essa carta e nela encoraja os outros presbíteros, pastores mais jovens da Igreja de Cristo lá na Ásia Menor, a cuidarem amorosamente de suas comunidades com muita paciência e a educá-los, ensiná-los nos caminhos do Senhor, na nova vida que Cristo dá. Estas igrejas estavam igualmente passando por momentos e situações muito difíceis. Estavam suportando um grande sofrimento devido à perseguição, mas também pela alienação de parte da cultura corrompida em meio a qual eles viviam como igreja. Tal sofrimento não deveria causar surpresa no contexto da igreja cristã, conforme lemos em 1 Pedro 4, verso 12. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegre-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Aliás, ele já fez referência a esse sofrimento aqui no capítulo 1, verso 6, quando lemos, Nisso vocês exultam, se alegram, na herança que nos está guardada nos céus em Cristo Jesus, ainda que agora, no presente momento, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. A tendência é murmurarmos, reclamarmos, protestarmos, espernearmos quando as coisas são difíceis, quando somos submetidos a provações e sofrimentos. Contudo, ela sempre tem o propósito de provar, ou melhor, aprovar a nossa fé. As provas às quais éramos submetidos no colégio, na faculdade, por mais difíceis que fossem, por mais esforço e sofrimento que demandavam de nós, não visavam nos aniquilar, acabar com o nosso progresso. Pelo contrário, uma vez aprovados, seguíamos adiante, avançando para o próximo estágio, crescíamos em conhecimento e no aprendizado, nos tornando alunos melhores. Assim também, com a nossa jornada na fé em Cristo Jesus. Explicando a razão de todo esse sofrimento e dificuldades, Pedro escreve no verso 7, As provações mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. E isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Então, que saibamos aprender com as provações, por mais difíceis que sejam, que passemos pacientemente por elas, não com um espírito de murmúrio, de reclamação, esperneando o tempo todo, mas com um espírito humilde e ensinável. E assim, nossa fé será fortalecida no Senhor. E é o que importa. Amém.